Jogos mídia digital primária e secundária barato, conheça o parceiro do canal Aato Games Jogos muito bons, de uma qualidade excelente e com um excelente preço Link na descrição e no primeiro comentário fixado E aí galera, Adapster Games aqui pra mais um vídeo no canal galera Dessa vez pra trazer pra vocês um jogo grátis aí, que está grátis galera Como vocês já puderam ler no título e também já puderam ver na thumbnail Trata-se do jogo Wolfenstein galera, ele está grátis Mas tem alguns poréns aí que eu vou ter que trazer pra vocês aqui no começo do vídeo Logo pra não gerar frustração, beleza? Então se gostaram do vídeo, deixa aquele like Se inscreva no canal se ainda não estão inscritos Compartilha esse vídeo com seus amigos porque ele ajuda demais na divulgação Muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal Só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo galera Ah, lembrando, se vocês quiserem aparecer o seu canal aqui Eu estou fazendo divulgação de canais agora Tudo que vocês vão fazer é se inscrevam no canal Me sigam no Instagram e entrem em contato comigo, beleza galera? Então sem mais delongas cara, bora pro vídeo E é isso aí galera, o Wolfenstein The New Order Conta com uma demo gratuita, como vocês sabem através do trial da demo lá Porém galera, vocês podem baixar na Playstation Plus Tudo certinho essa demo e tal E aí o que que está acontecendo galera? Alguns inscritos do Reddit e do Fórum Argentino Vieram falar pro Leank e tal Que o jogo estava grátis, que você podia pegar essa versão trial Baixar, jogar, que estava destravado E que você podia jogar normal o modo história completo e tal Então foi eu, o Leank e o Pikachu começar a bateria de testes O Leank e o Pikachu, que são dois inscritos argentinos Eles baixaram o The Order lá Eles tem a internet muito rápida lá Baixaram rapidinho e tal, testaram E eles fizeram, inclusive eu estava até jogando com o Leank Eles fizeram tal, fizeram o teste Pra eles passou, o jogo bugou, tá tudo certinho Eles estão jogando, seguem jogando lá Eu fiz na Playstation Plus daqui E pra nós na Playstation Plus BR Tá tudo normal Eu joguei aquela parte inicial lá e tal E o jogo travou E eu não consigo jogar mais galera Eu criei uma nova conta argentina Tô fazendo o download do jogo Só que como vocês sabem o meu download é lento Então ele vai demorar pra baixar pra mim Confirmar pra vocês se deu certo na conta argentina Pra mim Mas para o Leank e para o Pikachu Deu certo Eles continuam jogando Seguem jogando até agora Cadê que eu fico a critério de vocês Ou vocês baixam na Playstation Plus BR Pra vocês fazerem o teste e ver se tá certo pra vocês Ou vocês criam uma Playstation Plus Argentina E já baixam direto por ela Beleza galera? É isso aí galera Como eu trouxe aqui pra vocês O escrito Leank O escrito Pikachu E o escrito E o Kakashi Que são três escritos argentinos Que eu tenho Eles Conseguiram Eles fizeram lá Baixaram E o jogo passou pra eles Tá rodando normal Eu tava até jogando com o Leank Pra poder testar Eu criei uma conta argentina Tô baixando o jogo Ainda não testei na conta argentina Pra ver se vai dar certo pra mim Mas deu certo pra eles três Porém Na conta brasileira Não deu certo E aí fica a seu critério Você pode criar uma conta argentina Corre lá Baixar E testar Beleza galera? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigado pelo acesso Permaneçam bem Permaneçam seguros Nessa nova fase da vida que a gente tá vendo A gente se vê no próximo vídeo Beleza? Falou Até